o salve salve amigos da wbo tv hoje domigão né cara dia de relaxar hoje eu vou mostrar para vocês um dos meus vícios não dos meus vícios são videogames retro videogames antigo e este aqui cara eu tenho um mega drive original eu creio que eu tenha uns três mega drive original três ou quatro mega drive original é um dos consoles que eu mais gosto é um dos consoles que eu mais joguei na minha infância ele e o mar e o super nintendo eo master sister quero que eu tinha né minha mãe me deu um master sister eu queria ganhar um mega drive nem só que o master sister na época era 20 reais mais caro e fazia toda a diferença na época então ganhou master sister com sonic na memória mas o mega drive sempre foi meu queridinho e hoje onde eu vejo mega drive eu quero comprar eu comprei esse esse aqui ele é o mega game cara ele já vem com mais de 100 jogos na memória deixa eu mostrar para vocês aqui eu já tava ligado ó ele já vem com mais de 100 jogos na memória tá aqui são os principais jogos né é sonic tem contra do e dragon beleza que mais deixa eu ver aqui virtual fighter são os os principais games mesmo e a qualidade é boa beleza não é ruim não aqui diz que são 246 jogos mas dá um pouco mais de 100 porque tem as versões né beleza são shinobi cara show top beleza tem super mario golden axe certo show de bola muitos games mesmo aí para jogar e uma coisa boa que eu gosto de desses esses games games desses consoles é se pega os cartuchos cara uma coisa que esse aqui pega e eu vou testar hoje aqui com vocês se realmente pega voltar aqui o cartucho do michael jackson e aí ó show de bola cara ele pega cartucho original cara olha a qualidade aí olha o áudio da época né vamos ver se pegou de primeiro achei estranho acho que não pegou de primeira não deixa eu tirar aqui da famosa assoprada vamos tentar de novo agora sim pegou no walker do michael jackson cara show eu tenho aqui alguns cartuchos né cartuchos tem alguns originais tem outros falsos aladdin não pode faltar nem olha aí street of ranger que é o briga de rua me diz aí se você na sua infância já jogou um desses games aqui beleza mortal combate não pode faltar olha aí michael jackson é uma lenda cara quem nunca jogou michael jackson me diz aí michael jackson cara é um showman cara até jogo de videogame me tinha beleza aí é por isso que eu gosto desses aqui né desse aqui só por causa disso cara pega cartucho é top até para testar os cartuchos ele é bom e para vocês verem como eu sou um apaixonado por jogo game cara essa aqui é minha mochila né você quer mochila de da pescaria bota minha vara aqui de pesca nela minha vara de pesca tá aqui viu hoje é domingão hoje é dia de pesca ou já para lagoa certo e é no formato de um game boy eu tenho esse game boy aí e eu para mostrar para vocês aqui ó fissurado em games cara é game em todo canto esses tempos agora tô com um pouco mais de tempo então tô jogando mais meu bit boy aqui esse é esse aparelho aqui pega muitos games né muitas plataformas de game é super nintendo mega drive até games do play state pega game boy né show de bola para passar o tempo às vezes você vai numa consulta vai no canto outro aí eu sempre deixo aqui no meu bolso né sempre tá sempre comigo carregado esse aqui é meu fliperama meu fliperama antigão mesmo só que ele tá modificado ele não tem a a placa antiga né ele é aí um computador antigão com a tela antigona mas funciona de boa tem um moedeiro né eu tenho outros o bertop né o bertop que é aquele mais moderno com a rap velho mas esse aqui também é um chorãozinho queridinho isso aqui que vem para cá o fofão e vocês verem às vezes ele matando verme aí mas hoje hoje é meu dia então eu vou escolher aqui um game antigo retrô para passar me diz aí qual videogame você tinha e o que você costumava jogar eu gosto muito de química de camaleão cara tu é doido é show de bola vou procurar aqui nem sei se tem que ir de camaleão nesse aladinho já tô vendo aqui que tem beleza galera então é isso ótimo domingo a todos salve salve amigos aquele abraço